Oi e aí galera beleza bom esse vídeo aqui é um vídeo rápido é para esclarecer uma dúvida que eu vejo que muita gente tem uma dúvida simples que é o que qual bateria que a gente tem que comprar para colocar no computador marca modelo etc bom é o seguinte a bateria ela se chama bateria de lítio só você escrever aqui ó bateria de lítio 2032 2032 é o código dela vou abrir vários links ó como vocês podem ver uma carteirinha com 5 sai por 10 reais ó com 5 por 6 reais é uma bateria padrão como vocês podem ver ó 3 volts 2032 ou seja você pode comprar em qualquer lojinha essa bateria pode ser no bazar pode ser numa papelaria aonde tem chaveiro por quê porque essa bateria ela também serve nesses controles aqui assim serve também naquele controle de abrir o portão de garagem então é muito fácil normalmente nas lojas que vende na papelaria esses lugares é uns cinco reais cada bateria aí vai de cada um comprar na internet por exemplo aqui 6 é 6 reais você vai ter 5 bateria ou você pode comprar no bazar no meu caso eu acho que o preço mais comprar no bazar porque o preço que você vai pagar no frete isso aqui é algo que tipo dura muito tempo por exemplo computador que eu tive que por mais tempo ele ficou mais ou menos uns 10 anos comigo e eu nunca troquei isso daqui nunca precisou e então basicamente você comprar uma cartela dessa com 5 você bateria para vida toda a não sei se tem outros pc para colocar e é a referente a marca qualquer marca é tudo a mesma coisa eu vou pôr da panasonic que vai durar mais qualquer marca que você colocar vai durar bastante o código é 2032 essa aqui já não é o 2025 lembrando o código é 2032 volta aqui ó 2032 ó bateria de 3 volts de litio feito tudo isso e coloca no computador vai durar bastante tempo aí como eu falei mais de 10 anos e isso aqui não é algo que você vai precisar ficar trocando isso aqui serve para que para salvar as configurações da build do seu computador e a hora do seu computador se a hora do seu computador toda hora fica bagunçando fica errada é porque tá na hora de você tá trocando essa bateria eu nem vou colocar link na descrição para você como eu falei compensa mais vocês comprando bazar mesmo pagar cincão lá do que comprar pela internet por causa do frete é isso aí galera espero que tenham gostado desse vídeo tem esclarecido a dúvida de vocês aí que é uma dúvida simples mas muita gente mesmo assim ainda tem essa dúvida espero ter ajudado vocês valeu até a próxima